011-991-62-9753 011-991-62-9753 Se você preferir também, pode ligar para qualquer informação onde você pode encontrar os produtos ou outros tratamentos naturais Liga 011-295-023-04 Faça esse tratamento pelo menos uns 4 meses Mas pega isso com determinação Eu queria passar aqui para você esses comprimidinhos aqui O picolinato de cromo junto com chá verde em cápsula Você vai tomar uma cápsula de cada depois do almoço e depois do jantar O picolinato de cromo ajuda no processo de emagrecimento Ajuda a tirar o açúcar dos alimentos E o chá verde acelera o metabolismo Então você toma um comprimido de cada depois do almoço e depois do jantar E 15 minutos antes do almoço e antes do jantar Você vai tomar um comprimido de espirulina Isso mesmo, um comprimido de espirulina pelo menos 15 minutos antes do almoço e 15 minutos antes do jantar E vai tomar um litro de chá desse aqui por dia Você fala, mas eu trabalho Faça o chá de manhã Coloca uma garrafa Porque quando a gente quer, a gente tem determinação A gente consegue, não põe dificuldades Faça porque você vai ver a diferença Mas faça com determinação Olha, fucos O fucos, ele melhora o processo de emagrecimento Dá uma equilibrada na tireoide também Então você vai pegar um punhado de fucos Vai colocar aqui Um punhado de centélia asiática Para homens e mulheres Isso aqui Além de ser ótimo também para emagrecer É ótimo para pele, para estria, celulite A centélia asiática A tilha A calma tira ansiedade Um punhado de tilha Punhadinha assim de tilha A moringa, gente A moringa Ela ajuda a emagrecer Ela tem mais de 90 amimoácidos Mais de 40 anti-inflamatórios Mais de 40 vitaminas Além de emagrecer Rejuvenesce É bom para pele, para visão, para o cabelo E combate estresse, esgotamento Não pode faltar um punhadinho de moringa Que é uma árvore de origem europeia A folhinha da moringa é poderosa Oliveira Tem 17 amimoácidos também Controla a pressão arterial Ajuda no processo de emagrecimento Um punhadinho de oliveira Aquela que dá azeitona também Cavalinha Que é ótimo para retenção de líquidos E ela ajuda a reativar o colágeno Também no nosso corpo Um punhadinho de cavalinha Olha, a casca sagrada Ela solta o intestino Se você já tem um intestino Que é muito solto Não coloca Se o seu intestino não funciona bem Você vai colocar uma quantidade menor Porque é importante ter um bom funcionamento intestinal Só um punhadinho assim de dedo De casca sagrada Alecrim Um punhado de alecrim Que tira ansiedade É bom para a depressão Melhor o humor Isso é importante também Para a gente conseguir perder peso Um punhadinho de alecrim Olha, a garcínia Ela tira compulsão por doce Que é isso aqui Você vai usar dois pedacinhos de garcínia Dois pedacinhos de garcínia Eu vou usar aqui Uma pontinha assim Uma colherinha de café De anis Em pó Porque o anis Ele acelera o metabolismo E protege também o estômago Vou colocar aqui Vou usar uma colher de sopa Então ele já vai Porque ele tem aqui Uma adoçante natural E também tira A compulsão por doce E ajuda no processo de emagrecimento O hibisco solúvel Uma colher de sopa No meu chá aqui Esse chazinho vai ficar com sabor Bem agradável Por causa desse hibisco Um litro de água fervente Que eu vou colocar aqui Um litro de água bem quente Então o nosso chazinho aí Olha a cor do chazinho Um abraço a todos E até a nossa próxima dica